Olá, meus queridos, povo lindo de Deus. Estamos hospedados aqui em Americana e hoje nós pregamos em Santa Bárbara do Oeste, Rua Mossoró 279. Hoje sou eu que vou pregar, bem aqui pertinho. Estou no interior de São Paulo. Estamos hospedados em uma casa de um povo lindo de Deus. Um povo que vai morar no céu. Um povo quebrantado, que eu estou maravilhado com a vida deles. Não é um povo religioso, chato, mentiroso, hipócrita, espetaculoso, sensacionalista, como a gente tem conhecido em muitos lugares. Pessoas acham que avivamento é rodopiar, jogar as cadeiras para cima, virar bombinha, virar uma bombinha dentro da igreja. Você tem que virar uma bomba e uma arma santa na mão de Deus, pregando a verdade, vivendo o que prega e fazendo o bem. Pois essas palhaçadas que você vê em muitas igrejas por aí, não é avivamento não. Está mais para a macumbaria gospel. E a gente conheceu uma, sim, lá em Rondônia. Vou contar uma historinha para vocês verdadeira. História baseada em fatos reais. Claro, sou eu o protagonista desta história. Há cinco anos atrás morávamos em Ipatinga, onde eu estarei semana que vem. E um travesti veio para Jesus através de nossas vidas. Esse travesti se chamava Graziella Sampaio. Eu ia desfazer a amizade, porém o Espírito Santo disse para mim, não faça, não faça porque virá através de ti. E esta pessoa, chamada hoje e sempre, porque não mudou o nome, Marcelo Messa, sempre esteve no registro como Marcelo Messa, Tinha uma avó, uma tia, uma irmã e uma mãe. Quatro pessoas orando pela vida dele. Ore pelo seu filho. Vendo a minha vida, se aproximou-se de nós. E me pediu conselhos, oração e ajuda. Entrou no nosso grupo Libertos por Deus. Com uma semana, mandou um vídeo para mim, rapando sua cabeça. Um ano, eu e o Robert Diego fizemos os trâmites. Eu fui atrás do Robert Diego, nós almoçamos na Avenida Paulista juntos. E eu pedi o Robert Diego que me ajudasse numa campanha para retirar a prótese do Marcelo Messa. A gente já tinha feito campanha para tirar do Charles e de outro aí, do Moisés, e veio o Marcelo Messa. E conseguimos, pela fé em Cristo, o Moisés foi bem depois. Quando Deus me deu o meu primeiro carrinho. Meus queridos, e o Anderson Silva pagou a retirada da prótese. Tirou a prótese do peito do Marcelo Messa. Eu tinha um grande desejo de ir em Rondônia. Irmãos, eu não tinha dinheiro para comer um sanduíche. O pastor Wagner pagava meu aluguel, ficou um ano pagando meu aluguel. E a igreja Batista Xalão e Ipatinga ajudava a gente com cesta básica. E eu trabalhava na igreja, à noite eu pregava todos os dias ganhando 20 reais. Galinha caipira, frango, café, carne, cesta básica, cacho de banana. Eu ganhei cacho de banana pregando em Patinga, mas eu não parava. Todos os dias eu estava nas igrejas pregando. Todos os dias. E a Andrea trabalhava numa financeira, para sustentar a Débora e a Camila, que não estavam na igreja na época. Então, esta história é algo tão lindo. Eu fiz uma oração a Deus. Senhor, me dê condições um dia, meu Deus, de estar, de ter, de conseguir ir até Rondônia para conhecer o Marcelo Messa. E Deus, Ele realiza os nossos sonhos. Só que não é no seu tempo, é no tempo dEle. Passaram-se anos, anos. Eu fiz vídeos para o canal. O canal me abençoou muito. As pessoas do canal me abençoam muito. Deus usou pessoas para nos ajudar. E usa até hoje. Eu consegui ajudar mais de 15 rapazes a retirar a prótese do peito, através da sua vida. Além disso, eu e a Andrea ajudamos com feiras, água e luz, aluguel, aparelho de dente, óculos, celular e até móveis. Usados e novos, a gente vai se virando para ajudar esses meninos. Quero te dizer uma coisa. Ajuda quem Deus manda e quem eu desejo. Porque eu conheço, reconheço e tenho discernimento dos folgados e aproveitadores. Estes, estes, não tem vez comigo. Desça nas madrugadas. Desça na madrugada. Orem muito nas madrugadas. Mas orem muito. E se você está desempregado, sem dinheiro e sem nada, é mais um motivo para você estar na igreja, estar nos montes, estar orando nas madrugadas e assistindo no mínimo 4, 5 pregações por dia. Pois era isso que eu fazia quando eu não estava trabalhando e nem fazendo nada na minha vida. Eu estava buscando a Deus. Hoje eu trabalho e continuo buscando a Deus. Hoje eu faço a obra e continuo buscando a Deus. Hoje eu tenho vida com Deus e continuo buscando a Deus. Hoje eu falo com Jesus e continuo servindo a Jesus. Passaram-se quase 5 anos e Deus realizou esse sonho. Deus colocou pessoas na minha vida. E uma dessas pessoas tem abençoado o nosso ministério com passagens de ônibus. Sempre que eu preciso, ele dá um jeito. Quando ele não consegue por milhas, ele me paga. Eu já percebi. Estou até com vergonha de pedir mais. Mas Deus proverá. Daí, meus irmãos, eu dei uma gripadinha. Vocês perceberam? Não é coronavírus não, tá? Antes do coronavírus existia gripe. E continua existindo, tá? Então é só uma gripezinha. Eu não peguei coronavírus, graças a Deus. Daí, meus irmãos queridos, eu fui parar lá em Rodônia. Eu pedi esse amigo meu, fulano, você pode me ajudar com passagem de ida e vinda pra Rodônia? Eu sinto de Deus de visitar um rapaz lá. Nisso, eu não conhecia a vida do Hélder. Hélder Oliveira, eu só queria saber do Marcelo Messa. Mas eu vi que o Hélder era ex-travesti, casado, pai de uma menininha. E vi que ele era muito fervoroso na obra de Deus. Eu percebi, eu percebi pelos comentários dele, pelos banners dele no nosso grupo Libertos por Deus. Eu percebi que o Hélder tinha uma vida de Deus. Eu falei, eu quero ver esse menino também. Liguei pro Hélder e falei, Hélder, arruma aí uma igreja, duas igrejas, três igrejas, pra eu pregar. Pra eu levar a palavra. Não se preocupe, eu não preciso e não quero. Não é que eu não precise. Eu disse, não estou indo na intenção de ganhar oferta dessas igrejas. Não que eu não precise ser ajudado. Eu preciso muito. Porque eu me ajudo, me sustento. Tenho uma família grande pra eu sustentar e ainda ajudo muito desses rapazes. Lá em casa moram dois ex-travestis. Dois. E vão ficar comigo até o dia que Deus quiser. Os dois terrenos que me prometeram, na verdade já me prometeram três, quatro, até hoje, nenhum bateu o martelo. Mas eu estou esperando Deus fazer esta obra. Sabe por quê? Quem ordena a bênção na sua vida é Deus. Deus é que faz a hora que Ele quer. Então me prometem terreno, me prometem isso, me prometem aquilo, me prometem isso. Tem gente que até desaparece da nossa vida. Mas eu estou esperando em Deus. Daí, meu filho, eu fui pra lá. E o Helder arrumou uma igreja pra gente pregar. Uma conferência trans, porque a gente fez em Brasília há dois anos. A gente vai fazer em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Rondônia. Nós vamos fazer essa conferência trans? Transformados? Vamos. Quando ele estava atrás das igrejas, ligou pra ele um casal. Um casal que me conheceu pregando na pastora Eva em Brasília. Um casal, dois fofinhos. Fofinhos, fofinhos. E disse que eram meus amicíssimos. Eu nunca tinha, eu não me lembrava deles. Porém, a gente foi, irmãos, duas cascavel, duas jararaca, duas capivara, duas catraia, dois crentinos, mentirosos, falsos, interesseiros, oportunistas, não tem membro na igreja, não tem nada, só pataquada, só palhaçada, se titulam apóstolos, mentindo, enganando as pessoas, se aproveitando das pessoas, profetizando mentira, profetada, idolatria. Ah, vem aqui. Não vai sumir não. Você passou agachadinho. Dá um abraço. Esse é o novo amor da nossa vida. Ela se chama Keyla. Fala onde é a igreja da igreja hoje. A nossa igreja fica na rua Mossoró, 279, no Planalto do Sol, em Santa Bárbara do Oeste. Perto de Americana, Limeira, Campinas. Vai ser uma bênção. Você nos recebeu na casa dela com todo amor e carinho, viu? Eu até fiz café. Vem na minha casa tomar café da manhã, mas sem ter que fazer café foi ele. É, vai fazer sua obra. Trabalho o dia todo, é uma mulher de Deus abençoada e o marido excelente. O marido dela pegou o meu carro porque houve uns barulhozinhos lá no coxinho, no amortecedor. Ele foi lá e foi arrumar para rindar e não me dar novos golpes. Deus me livre. Meus irmãos, então voltando, um casal destruiu a nossa conferência trans. Transformados. Humilharam a Neide e o Hélder. Escandalizaram dentro da igreja, brigando com a mulher porque a mulher estava drogada dentro da igreja. Humilharam as pessoas porque a igreja estava molhada e suja. A mulher ofendendo as pessoas, trazendo escândalo dentro da igreja. Uma palhaçada. O homem mentindo. Ficou nervoso porque no primeiro dia eu tirei uma oferta para dar para o pregador, ex-traficante, pastor do Marcelo Messa, cadeirante e eu dei uma oferta. A igreja deu cem e eu dei mais cem. Do meu dinheiro eu tirei... E não estou fazendo isso para não me gloriar, não. Estou te dando uma satisfação e uma explicação do que eu pretendo fazer. Ele achou ruim com a gente, pagou sapo para nós, humilhou o Hélder, mandou áudios ofendendo a gente, se exaltando, amaldiçoando as nossas vidas. Nós ficamos três dias, sexta, sábado e domingo, indo para essa igreja, um ministério lá em Rondônia, num lugar horrível, em frente ao colégio. Uma igreja horrível. E quando eu falo igreja horrível, não é parente, é ser humano, é pessoa. Igreja vergonhosa. O que tem muitas por aí. Mas enfim. E nós ficamos muito tristes. No domingo, que foi o terceiro dia que eu preguei, dei umas 30 pessoas. Todos os convidados eram do Hélder, não tinha ninguém da igreja deles lá. Tinha dois ou três pessoas que estavam sofrendo ainda na mão deles. Porque eles são duas cobras. E eu fiquei impressionado da maldade desses dois. Acordei na madrugada de domingo, com o corpo doendo, passando mal. Com áudios dele ofendendo, criticando e rebaixando o Hélder e a Neide. E eu peguei o áudio e mandei cinco minutos para ele, botando ele no lugar dele. E se acontecesse qualquer coisa, se eles ofendessem os meus meninos, eu ia para a delegacia e vinha na mídia e falava os nomes de todos os dois. O que eu não vou fazer? Eu não vou falar o nome dessas duas catraias, não. Mesmo porque se eles ouvirem, eles sabem que é com eles. Daí a gente foi pregar numa igreja, segunda-feira, onde o pastor Alain, que é ex-travesti, coordena. Foi tudo bem. E na terça-feira nós conhecemos o pastor Leonardo e a Luana, a mulher dele. Casal exemplo, lindos, maravilhosos. Homens e mulheres de Deus de verdade. Onde nós vamos refazer. Eu, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade sacerdotal, pastoral, pastoral, ministerial, que Deus me conduz todos os dias. Cancelo a conferência trans, que foi feita em um ministério que se titulou, que eram meus amigos, queriam arrancar dinheiro das pessoas, queriam aprontar com as pessoas, queriam se exaltar através da mídia, quando eu não sou famoso e nem rico pra isso. E não pretendo. E se um dia eu for rico e famoso, tudo que eu tiver e ser na vida, vai ser em prol de ganhar travesti e gay pra Jesus. Eu não tenho intenção de bens próprios. Eu não sou egoísta. Eu não penso só em mim. Eu não sou esse tipo de gente, porque eu morei na rua, porque eu fui travesti, porque eu fui drogado, porque eu fui bandido, eu fui pendido, eu fui engraxante, eu venho de algodão doce. Eu fui vítima de pedofilia, de abusos, violência doméstica, violência por polícia, violência por igreja, violência por pessoas. Eu fui uma criança, um jovem, um adulto, um gay, um travesti, um transformista, um drag queen. Eu fui um demônio, eu fui um ladrão, eu fui um bandido, eu fui miseravelmente destruído pelo mundo. Assim Deus me pegou, me libertou, me transformou. Não é para fazer o que você, ou que qualquer pessoa pensa que está certo. O meu vocabulario, o vocabulario, a minha vida, ela agrada a Deus, porque Deus me quer assim. Para pregar para gay, travesti, é assim que Deus me quer. Porque eu cafetinava, hoje eu boto bem na minha casa e cuido, como um pai cuida de uns filhos. Quem me conhece pessoalmente, quem vive comigo pessoalmente, pode falar de mim. Agora, quem nunca me viu, cale a boca e vá cuidar da sua vida. Vá alimentar pessoas, vestir pessoas, amar pessoas, não com palavras, mas com atitude de vida. Nós cancelemos, cancelemos, a trans, a conversão, o congresso, a conferência, transformados, que foi feita nessa igrejinha. É uma igrejão bonita, com lustre, bonita, igreja, as pessoas, liderança dessa igreja, que nos dão exemplo. e nós vamos fazer de novo, com fé em Deus, em o dedo do diabo. Espero que eles tomem vergonha na cara e virem crente de verdade. Porque para isso eu tenho atitude de vida, não tenho medo de ninguém, tenho Deus ao nosso favor. nós vamos fazer a conferência transformados novamente no final de outubro, dias 22, 23 e 24, nós fazemos de volta na igreja do pastor Leonardo Kadosh. Você verá o endereço todo. Você viu os vídeos do Marcelo e do Helder? Sim. Os dois vídeos deles, eu tirei do canal deles e botei no meu vídeo. Eu coloquei no meu canal, no nosso canal, do YouTube, o vídeo do Marcelo, o mestre e do Helder. E foi exatamente o que a gente fez. Eu fui para a Rondônia para alimentar, vestir, cuidar, abençoar e realizar sonhos, pequenos sonhos, do Helder e do Marcelo. E pretendo fazer muito mais por eles e por muitos outros que Deus mandar. E eles não são únicos. Quem passa pela minha casa, pela minha vida, não passa de mãos vazias. Quem passa pela minha casa e pela minha vida, não passa de barriga vazia. Quem passa pela minha casa e pela minha vida, não passa sem saber a verdade, entender, ter conhecimento, alegria, testemunho e exemplo de vida. Quem passa pela minha vida, sabe que Jesus vive comigo e eu vivo com Jesus. Deus andou com José e Deus anda comigo. E eu ando com Deus. Porque é assim que Deus quer. Nós abençoamos eu e você do meu canal, do nosso canal. abençoamos a vida do Marcelo e do Helder. Eu tenho muita alegria de ter conhecido todos os dois. E ainda quero fazer muito mais por eles. Beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Eu mesmo pedi o Helder e o Marcelo. Eu falei assim, olha, a única coisa que eu quero que vocês dois façam para o canal de vocês é pregar a palavra, dar testemunho e dizer tudo o que a gente faz. Para que o povo do canal, o povo das mídias, o povo lindo de Deus, saiba que ainda existe uma anancial, uma verdadeira igreja e um avivamento de verdade. avivamento não é gritar para os quatro cantos da terra que é crente, não. É amar, sustentar, cuidar e alimentar de pessoas. Avivamento é conhecer Jesus, renunciar à carne, rejeitar o pecado e vencer. Avivamento é viver o verdadeiro evangelho que não é Jesus te ama, é se arrependa. Esse era o evangelho que João Batista pregava do qual Jesus veio. O reino de Deus não é riqueza e honra para pastores, apóstolos, bispos, bespas, vispas, bombas e marimbondos. A honra, a honra quem dar é Deus. Ele é que sabe a honra e quem ele vai honrar. Deus, quando ele disse da honra a quem tem honra, é ele que usa quem ele quer dar honra. Não é você que estipula a honra na sua vida, não. Eu estou falando isso para o casalzinho lá. Viu? Honra, respeito, dignidade se conquista. Não se adquire por força, não. Nem por chantagem, nem com mentiras, nem com espetáculos. Beijo no coração de vocês. E é um pedido que eu faço a vocês. É um pedido. Eu sou Flávio Amaral, eu faço a obra de Deus. Quem não gosta de mim e quem não acredita em mim e quem não quer nos ajudar, pelo menos não atrapalhe. Anda longe, muito longe do Espírito Santo. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, olhem a Deus, façam a prova com Deus. Porque lá, lá deitado na cama do quarto de hóspede do Helder, uma casa muito simples, eu pedi a Deus, Senhor, me abençoa. minhas duas continhas estão no vermelho. Me abençoa para que eu possa ajudar o Marcelo e o Helder. No outro dia, o mesmo cara, o mesmo rapaz que pagou minhas passagens mandou uma quantia para mim. E eu comprei bênçãos e bênçãos para ele. Eu gastei com eles. E outra mulher lá da França, da Suíça, fora do Brasil, uma loira linda e maravilhosa, mandou também duas quantias para nós. foi a conta de fazer a obra de Deus e sair de lá com alegria. No último culto, o pastor Leonardo falou, tire uma oferta para abençoar o Helder. E nós abençoamos o Helder. E eu, pá! E eles, toda a igreja, abençoa a vida do Helder e da Neide. Roupas, vestido, e muita bênção, e comida, e muito amor, muito carinho, muita palavra de Deus. Eu vou baixar um vídeo com mais qualidade do culto na Kadosh. E vocês veem que coisa linda foi o culto na Kadosh. E vai ser lá a próxima conferência Transformados. Dia 22, 23 e 24 de outubro, eu vou para Rondônia, eu vou para Campo Grande do dia 10 ao dia 20 de outubro. Dia 20, eu pego o carro em dois dias e eu estou em Rondônia. Estou doido, viu? O teu carro é para isso, é para fazer a obra de Deus. Vou fazer a obra de Deus. Nós vamos ficar uns 10 dias em Campo Grande, mas uns 10 dias em Rondônia. E Deus nos garante. Deus é fiel e eu peço que você me ajude. Me ajude com combustível, me ajude com alimentação, me ajude com o que você puder. Por aí eu levar a palavra de Deus e para eu ganhar almas, vidas, pregar para Jesus alcançar travestis e gays. Eu estou te pedindo, nos ajude. Missões se fazem com os joelhos daqueles que se dobram para orar. Com as mãos daqueles que contribuem para que você não pode, não dá para ir, eu vou. E com os pés dos que vão, sou eu e muitos de nós. Muito obrigado pelo carinho, compartilhe as nossas vidas, comente, dê o seu like para que o YouTube não bloqueie, não tire nossos canais, não apague nosso vídeo, tá bom? E ore por mim, jejue por mim, porque a obra é muito árdua, muito difícil e a gente sofre muito, mas a gente sofre feliz, tendo prazer, comendo bem, andando bem, vestidinho, bonitinho e fazendo a obra de Deus, porque Deus é fiel e Ele é fiel para ajudar e para abençoar e te dar muito mais em saúde, alegria e prosperidade. É isso que eu sempre profetizo e profiro sobre a vida de quem nos ajuda. Saúde, alegria e prosperidade. Saúde, paz, alegria e prosperidade. Honra, libertação para ti e para a tua casa. Seja fiel com Deus e Deus é fiel com você. Beijo no coração.